Olha só gente, uma farmácia foi assaltada ontem à noite na Vila Ercília, em Rio Preto. Eu tenho algumas imagens pra te mostrar porque as câmeras de monitoramento, pessoal, flagraram a ação. Esse é o criminoso, é o suspeito, viu? Ele se passa por cliente, pega um produto e quando chega no caixa, anuncia o roubo, viu? Ele então, o que ele faz? Segundo o boletim de ocorrência, ele ameaçou um funcionário com uma arma. E na sequência, ele levou todo o dinheiro que estava no caixa. Tá de boné pra dificultar a identificação, mas tá tranquilão, né? Na sequência, a câmera flagra o momento que ele sai correndo, fugindo aí pela Avenida Murchi de Ronce, que é uma das mais importantes da cidade. Por sorte, ninguém se feriu. Até agora, esse suspeito não foi encontrado e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil.